Quer tocar? Essa aqui, pessoal, a jovem Bia, ela é uma das alunas mais novas que eu tenho. Hoje em dia tem uns verozinhos que são esses daqui, que são aqui. A mãe dela postou ela tocando no Facebook em dia desse e bastante pessoas viram. Eu creio que algumas mães daqui devem ter curtido. Hoje vocês vão poder ver ela ao vivo tocar. Aqui. 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 Como está o maluco? Amém. Vai Bia! Yeeeey! Aplausos! Não, não é ele? 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 Não, não é ele? Não! Não, não é ele? Aplausos Aplausos